Sauda a todos com a paz do Senhor. Quero dizer que para mim é motivo de muita alegria poder estar acompanhado de cada um dos irmãos dessa noite. Sinto muito feliz em conhecer a cada um dos irmãos. Quero deixar uma breve palavra para a reflexão de cada um que se encontra em Salmos número 121. Que diz assim. Elevo os olhos para os montes de onde me virá o socorro? Ponto de interrogação, uma pergunta. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Irmãos, esse versículo de número 4 que diz. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Eu fiquei me perguntando por que o salmista diz aqui nesse versículo. Que não dormirá o guarda de Israel. Naquelas épocas, os pagãos acreditavam que os seus deuses poderiam dormir. Acreditavam que os seus deuses necessitavam de repouso. Os pagãos não tinham os deuses que eles acreditavam a sua prontidão a qualquer momento. Eles não podiam incomodá-los no seu momento de descanso. Por isso o salmista afirma nesse versículo. Não dormirá o guarda de Israel. O salmista quis deixar bem claro para cada um de nós. Que na hora que precisássemos, a gente tinha que elevar os olhos para os montes de onde virá o socorro. Nós temos um Deus a nossa prontidão 24 horas por dia. Nós temos um Deus a nossa prontidão que quando precisamos, Ele nos atende e não necessita de repouso. Não necessita de descanso. Com Ele não tem limites. Deus não precisa de limite para agir. O nosso Deus não precisa de limite para fazer. Por isso Ele confunde o homem. Porque Ele age no limite dEle. E se Deus achar que não precisa de limite, Ele age sem limite. Ele não cansa. Ele não cansa. E o salmista nos deixou essa palavra. Eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o meu socorro. Ele deixou a interrogação e no versículo 2 Ele diz. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso Deus está a sua prontidão 24 horas, 48 horas, não importa o horário, não importa o local, não importa o dia, não importa a circunstância, não importa o tempo, não importa nada. Ele não precisa de limite para agir. Essa palavra que eu quero deixar para os irmãos, agradeço a oportunidade. Eu quero deixar para os irmãos, agradeço a oportunidade.